Tanta saudade de beijar na boca. Eu acho que eu não sei mais beijar. Depois que eu perdi o bebê, eu bati mil recordes. Dando teia de aranha, em cima e embaixo. Uma coisa boa de não namorar e nem paquerar em programa de TV. Ninguém vai ver sua boca borrada por um beijo. Ah, eu queria borrar meu batom por um beijo. Oh, la, 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 oh. Ai, cacau. Não tem terror, não tem caô. Sonhei com um negocinho. Foi muito intenso, foi muito real. Ainda bem que só faltam 28 dias. A carência é um bicho traiçoeiro. Acabou vindo para o bebê passar vergonha, meu Deus. Já basta a vida. Rodolfo, quanto é que tu cobra para fazer uma massagem em mim? Se colar, colou, né? Estou pedindo carinho ao povo. Cheguei nesse nível. Eu estou aqui, disponível. Pode me usar, viu? Não é mesmo que você me faz um carinho um dia? É muito difícil ser mulher nesse programa. Metade é casada. Você se inclui nessa metade. Só para quem? Rodolfo. Rodolfo, coitado. O problema de Rodolfo é aquele de onde dá. Você pode contar que você fala o nome do Rodolfo dormindo. Rodolfo está tomando banho pelado. Bora olhar. Meu velho! Ai, ele foi a boca dela viria a bunda. Duas periguetes, tarada. Eu sou periguetes, eu também, amiga. Tô gato, amigo. Você é gato. Vamos fazer amor. Rodolfo é tão bonito, balançando a cerveja. Eu te amo! Não pode morder, não? Pode morder, é. Hoje eu vou dar em cima de vocês. Duvido, avisando. Mas não é nada pessoal. Só uma safadezinha mesmo. Só usar o corpo. Meu, ultrapassei o limite da safadeza e sem vergonha-se dentro do Big Brother. Você quer saber quem é o mais beijoqueiro do BBB21? É você? Ai, adoro. Beijei muito. Ai! A gente pode ter as treitas, mas quando o BB é tudo uma cachorrada só. Peça cachorrada. Make, 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 love. É muito melhor, demorou. Make, 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 love. É muito melhor, demorou. Eu te amo, gostoso! Quando o BB eu fico tarada. Fica mesmo. Negócio do meu cheiro. É só o mamãe. Ah, não. Negócio do meu. Nossa. Nossa. Eu não faria aquilo só. Eu também não. Eu também não. Porque não teve... Não teve? Não teve. Não, teve não. Não teve. É, não teve. Não, gente. Eu estou subindo parede. Tá difícil. Ui! Salve essa parede! O sexo dá pra fazer aqui. Lógico que dá. Aventurada da meia-noite. É a mesma coisa do banho pelado. É porque o povo não tem a coragem. Por exemplo, a Arthur e a Carla ficou em não sei quantas semanas. Tu acha? Não, acho que não. Então... É claro. Se atender já é bicho safado. Quer ele passar a noite conversando, fala de sexo, pronto. Ele se emociona. Beijo na boca, tem que ser molhadinho. Língua não pode ser dura demais. Nem muito mole. Não, mulher. Meu Deus. Ele é tímido, mas ao mesmo tempo ele não é. Ele é da cachorrada, mulher. De cachorrada aqui. Amiga, chega lá fora. Se eu não arrumar um paquete urgente, eu vou ligar pro meu ex. Vai ser o jeito. Ser babado viraria em confusão. Cachorrada, amor e muito sexo. Tô brincando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.